Quando Elias no Monte Carmelo orava E se humilhava perante a face do Senhor Fez um holocausto e o povo presenciava Outra vez ele orou a Deus e o fogo desceu E o holocausto consumiu Quando o crente ora, o céu se abre e o fogo desce E o inimigo desaparece Porque o crente tem poder no céu Pois a oração é uma conversa direta com Deus Quando o crente ora, a cura acontece O povo se alegra e glorifica a Deus Estava Israel em guerra com os amorreus Quando Josué liderava aquela batalha Já em plena tarde a batalha não terminava Josué então orou a Deus e o sol parou E mais uma vez Israel venceu Quando o crente ora, o céu se abre e o fogo desce E o inimigo desaparece Porque o crente tem poder no céu Pois a oração é uma conversa direta com Deus Quando o crente ora, a cura acontece O povo se alegra e glorifica a Deus Isso acontece na vida do povo de Deus Quando ele sente que a batalha está travada Quando ele sente que a batalha está travada Oh, não desespera Dobra os seus joelhos Clamas a Deus em oração E ele te ouvirá Então serás um vencedor Quando o crente ora, o céu se abre e o fogo desce E o inimigo desaparece Porque o crente tem poder no céu Pois a oração é uma conversa direta com Deus Quando o crente ora, a cura acontece O povo se alegra e glorifica a Deus Que o crente ora, o céu se abre e o fogo desce Obrigado 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 Obrigado